Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência ao fascismo, às imbecilidades e às estupidezas. É impressionante como cada dia tem mais estupideza acontecendo neste país. Alegrias! Jair Bolsonaro juntou a renca de empresários que estava com ele, junto com o Ceboso, atravessou a praça e foi entrando pelo Supremo adentro. Avisou em cima da hora. Agiu como um adolescente que chama a empregada e diz Liga pra minha tia, diz que eu vou com meus amigos almoçar lá. Vamos lá na casa da minha tia, vamos lá que minha tia é legal. Foi mais ou menos isso. Eu aprendi desde cedo com a minha família e com a sociedade que a gente não deve ir à casa dos outros sem ser convidado. Ou se for, deve avisar com antecedência. Ninguém chega com 10, 20, 30 amigos e diz Bota mais água no feijão, minha tia! A tia não aguenta isso. E assim fez Bolsonaro indo ao Supremo. Aliás, é um comportamento que já se espera. Ontem eu fiz um vídeo sobre o que é um perfil de um psicopata. Uma das questões do psicopata é que ele manipula as pessoas para o seu bel prazer e para o seu proveito pessoal. Foi pura manipulação. Recebe os empresários no meio da entrevista com os empresários. Vamos até o Supremo. Vamos pedir a abertura do comércio e da indústria. Vamos acabar com o isolamento. E eles são pegos numa armadilha, manipulados. Aí ele liga pro Toffoli, que passou esse tempo todo passando pano em Bolsonaro. E é isso que dá. Porque quem com porco se mistura farelos come. Quem dá papo pra maluco acaba dando bom dia a cachorro. Dizemos, ó, estamos indo pra aí com meus amiguinhos do Play. Viu? Nós estamos indo aí com meus amiguinhos do Play. O que o Toffoli vai dizer? Não venha? Seria uma grosseria. Não, pode vir. Lembrando aquela tia que vai botar mais água no feijão. E lá foram eles. Num vexame. Numa incompreensão do que são as liturgias dos cargos. Do que são os limites. Do que são os protocolos. Mas isso é bem feito pro Toffoli parar de passar pano no Bolsonaro. Claro. Causou constrangimento nos demais ministros da casa. Claro. Não pode ser outra coisa. É comum entrar um sobrinho adolescente dentro da casa da tia. As sobrinhas, as outras primas estão trocando de roupa nos quartos. Estão lá com a privacidade delas. E aquele banco de gente entrando pela casa dentro. Invadindo a privacidade. A intimidade do lar. No caso, o Supremo. Bem fez o ministro Marco Aurélio de Mello. Que levou isto com muito bom humor. Se eu nem me preocupo do que ele veio fazer aqui. Só me interessa saber se o café que foi servido a ele era de boa qualidade. Suprema ironia. Ironia de quem tem sabedoria. De quem não é psicopata nem sociopata. Este país viveu e só lá vamos. Eu acho engraçadíssimo. Eu vou lembrar vocês de uma coisa que aconteceu comigo. Há muitos anos atrás, eu estava gravando na Globo. E o diretor... Fiz muita amizade com o diretor. Digamos assim. Estava fazendo uma amizade. A nossa amizade com o diretor estava correndo a plenos vapores. Eu estava sendo dirigido e estava me dando muito bem com o diretor. E comentei com um amigo meu. Falei, olha, eu estou me dando muito bem. A gente, eu e esse diretor, estamos nos tornando amigos. Esse amigo meu falou assim. Amigo? Falei, é. Amigo mesmo? Falei, é. Ele acha que você é seu amigo. Você é amigo dele? Sim. E dentro dessa amizade, no dia que ele lhe chamar para cheirar pó e ir a uma suruba no sítio dele? Você vai? Eu digo, não. Aí ele vai ficar muito chateado e vai virar seu inimigo. Porque ele acha que sendo você um amigo dele, você tem que estar junto. Um brother cheirando pó e fazendo suruba no sítio dele. Eu caí em mim e cortei as arestas. Isso é o que dá quando você passa pano com quem não merece. Eu espero que sua santidade, sei lá como é que se chama, os ministros do Supremo, excelentíssimo, magistratura altíssima, qualquer coisa assim, senhor ministro Toffoli, pare de passar pano em Bolsonaro. Porque, como eu disse no início, quem dá conversa para maluca acaba dando bom dia para cachorro. Com todo respeito, é claro, senhor ministro. Eu não consigo parar de rir sem rir, desculpe. Eu rio sem dor. Eu só posso ser bem feito. Fica passando pano, olha o que tomou pela frente. Um abraço, meus amigos. Fica passando pano, olha o que tomou, 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 olha o que tom